Olá pessoal, tudo bem? Com vocês? Que bom! Sinto informar que vamos tatear mais uma vez a nossa live. Eu estive consultando as orientações do colégio que são para só realizar live, para revisão do conteúdo das unidades anteriores ou para correção de exercícios e tirar dúvidas. Como iniciaremos hoje a unidade temática 9 da apostila 3, ficará então para um outro momento a nossa live, ok? Então vamos lá. Colégio Ariquintela, sexto ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 9, Roma, cultura. Contato dos romanos com outros povos e culturas da antiguidade. No período da monarquia e o início da república, nesse momento os romanos faziam contatos comerciais com os povos do entorno do seu território e também eram influenciados por eles. Observe o esquema abaixo com os fatores que levaram os romanos a entrar em contato com os outros povos e consequentemente outras culturas. Que fatores são esses? A expansão territorial durante a república, que foi muito grande, os romanos conquistaram muitos territórios. Escravização dos povos inimigos, quem perdia então a guerra seria escravo dos romanos. E o comércio pelo mar Mediterrâneo, pelo norte da África e também as guerras. Lógico que se houvessem conflitos os perdedores se tornariam escravos e o território pertenceria então a Roma. Extensão territorial do império. Agora já vamos falar num outro momento de Roma que é o momento do império. Os extensos territórios romanos representavam uma fonte de muitas riquezas, contudo também exigiam que o imperador se tornasse responsável por governar muitas pessoas e vastas extensões. Além disso, haviam outros fatores envolvidos como precisar atender as necessidades que surgiam nesses mesmos lugares, mesmo muito distantes. Uma determinação não chegar até um certo local ou chegar tarde demais, haveria disputa, rivalidade entre grupos que nem sempre tinham interesses conciliáveis, ou seja, nem sempre eles chegavam a um momento, a uma determinada situação comum aos dois lugares. Então o imperador tomou uma medida que agravava uns, agradava uns, mas desagradava outros. Era preciso então defender o vasto território, o que exigia muitos recursos e um grande exército. A vastidão territorial romana não era facilmente administrada, mesmo com o desenvolvimento dos setores de transporte e comunicação, e apesar dos esforços da circulação de mensagens, de leis e de ordenações imperiais, encontrava bastante dificuldade para alcançar todo o território. Agora vamos falar especificamente do nosso título, cultura. Então estamos falando de Roma, mas primeiro temos que entender o que significa essa palavra cultura, que é o conjunto de realizações humanas, criações materiais e imateriais, que é um fundamento básico para a história. A cultura é muito importante, seja de qualquer momento da história, estamos agora nesse momento falando da antiguidade romana, hoje podemos falar da cultura brasileira ou da cultura mundial, que são comportamentos, como disse, realizados pelos seres humanos, criações dos seres humanos, materiais, palpáveis, ou até mudança de comportamento, por exemplo. Aí nós pegamos outros exemplos de cultura, as palavras e expressões usadas, os sotaques, os dialetos, que são expressões específicas de determinado lugar, as gírias, nós vemos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma maneira de falar, e os paulistas, outra, outras gírias, outro sotaque, isso é cultura. A maneira de transmitir conhecimentos, histórias e tradições. Então, se nós pegarmos as lendas indígenas, os griots na África, cada um tem uma cultura específica, tem tradições que trouxeram dos antepassados, o modo como as moradias são construídas. Nós vimos, vocês verão, no sétimo ano, por exemplo, as habitações dos indígenas, que determinada tribo tem um formato para construir as suas ocas, diferente de outras. Assim como, se analisarmos as nossas construções atuais, que são diferentes, por exemplo, da antiguidade. As colunas gregas que nós aprendemos, as comidas típicas, as lendas, já citei, as músicas de uma população, as ferramentas, o aproveitamento do espaço, o modo de trabalho e etc. Tudo isso é cultura. Sociedade e religião. Temos lá a Roma. Durante a monarquia, naquele primeiro momento da sociedade romana, a cidade de Roma se expandiu com a construção de estradas, de edifícios públicos voltados para a administração e a religião. Os etruscos, os gregos e os egípcios foram os principais povos que influenciaram os romanos. Nós falamos lá que a cultura romana é influenciada por outros povos. São eles, os etruscos, os gregos e egípcios. Então, vemos algumas contribuições desses povos a seguir. Técnica de metalurgia, eurivesaria, o trabalho com ouro. Organização militar eficiente, os gregos transmitiram para os romanos. Cultos religiosos e funerários, que eles herdaram também dos egípcios. E a influência sobre a religiosidade romana está especificamente nos deuses gregos, que foram adotados pelos romanos em suas crenças e tiveram seus nomes alterados. Vai ser o trabalho que vocês vão fazer de pesquisa. Os mesmos deuses, por exemplo, o deus relativo ao mar, para os gregos tem um nome, e para os romanos, outros. Essa é a pesquisa que vocês vão fazer. Conhecimentos na medicina, matemática, geometria, astrologia e arquitetura. Algumas divindades egípcias foram incorporadas também à religião romana. Características da religião romana. Então, existem dois aspectos, dois momentos específicos da religião romana. Na época em que eles acreditavam em vários deuses, por isso, politeísmo, que foi a prática religiosa mais comum no período da monarquia e da república e no primeiro século do império. Os deuses romanos, que tinham influência etrusca, grega e egípcia. O sacerdócio era praticado por homens, com exceção das vertais. As vertais, únicas mulheres que podiam exercer o sacerdócio, cuidavam do fogo sagrado e se dedicavam a homenagear a deusa Vesta. Na religião romana, os pontífices eram responsáveis por manter a tradição religiosa. Agora, o segundo momento. Que é o monoteísmo, que vem no Império Romano, representado pelo cristianismo. Quando Jesus chegou ao Império Romano e praticou e ensinou a religião católica. Então, essa religião monoteísta, o cristianismo, cresceu entre o fim do primeiro século do Império Romano até o século V. Quando ele surgiu e se efetivou enquanto religião dentro de Roma. pregava a fraternidade e a igualdade entre as pessoas, disseminando-se entre as camadas menos favorecidas da população romana. Mulheres tinham acesso à educação e se optassem pela vida monástica. A conversão do imperador Constantino ao cristianismo no ano 312 influenciou os romanos a adotar a mesma religião. Nós vamos voltar a falar especificamente do cristianismo, que foi um marco dentro da história romana na nossa próxima aula. Até lá! Até lá!